Eu assisto muito filme, só que tem umas coisas em filme que eu não consigo compreender Vai além da minha compreensão Por exemplo, por que as pessoas demoram a concluir o objetivo delas no filme? O vilão do filme sempre quer contar o plano antes de acontecer Você achou que esse dia nunca chegaria, não é mesmo, Steven? Sim, chegou Chegou a hora de fazer com o mundo tudo aquilo que eu sempre sonhei Eu irei destruir esta terra Aí sempre tem um capanga que questiona, né? Mas mestre, se destruirmos a terra, aonde iremos morar? Seu verme insolente, cale-se! Aí enquanto ele tá falando o plano dele pra destruir a terra A pessoa que tá amarrada consegue bolar um plano ou chamar reforço E então eu irei... Você foi mais esperto que eu dessa vez, Steven Mas não será assim da próxima vez Outra coisa que eu queria saber Por que as pessoas em filme são tão dramáticas? A bruxa tá fazendo a porção Uma banana Um fio de cabelo daquela que consumará Ela corta um tufo de cabelo dessa grossura Uma gota de sangue da terceira filha do sétimo pai Pediu uma gota de sangue Uma gota de sangue Olha o que que ela faz Olha o que ela faz Se rasga todinha Um corte do tamanho do mundo Era só uma gota de sangue Podia fazer igual usando a diabetes Furava aqui Pronto Isso quando não faz assim, ó A porção é essa Mas eu preciso desse tanto de sangue Se é uma porção É uma galinha moiopata Outra coisa que eu não entendo Por que é que a vítima sempre corre O vilão sempre anda devagar Isso quando não tá mancando E o vilão sempre aparece na frente dele Cara correndo Não pense que não Vamos já ver isso O que foi que aconteceu? Pegou o Uber Outra coisa que eu fico pensando no filme Ninguém sente fome Eu não vejo ninguém comendo O filme acontece Passa dia Passa noite Vira noite Vira dia Eu não vejo ninguém com fome Mas também ia ser foda, né? Não! 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 Não me vale Não! Deixa um pouquinho É igual filme dublado Eu não entendo o que é que os caras dublam daquele jeito Eles acham que aqui A gente não xinga não, é? Hey Kevin O que acha de irmos assustar os maricas do sexto ano? Isso é realmente maravilhoso Aí tu tira da dublagem Deixa no inglês mesmo legendado Os caras tão assim Cara, fala um quilo de palavrão em inglês Aí tu volta a cena pra ver como é dublado O cara Vá se danar, cara Ah, tia porra Vá se danar Me respeita Quem nasceu pra ser vá se danar Nunca vai ser e vai tomar no cu É que a gente é agressivo Vou fazer o seguinte Daqui pra frente do vídeo Toda vez que eu for xingar Eu vou botar como se fizesse dublado em português Eu não consigo entender É igual filme musical Filme musical é a coisa que eu odeio Eu acho que você sabe que você virou adulto Quando você não aguenta a parte da música No filme musical Você tá gostando do filme Começa a música e faz isso aqui Você tá assistindo a cena Ei, Steven O que acha de irmos ao refeitório? Poderia ir agora mesmo, Kevin Quando vamos ao refeitório Começou a parte da música Então eu fiquei mesmo aborrecido Aí a gente começa a botar defeito no filme Como é que esse cara sabe a letra Se ele não sabe nem a música Que o cara ia cantar? Aí do nada já sabe É a letra Aí do nada levanta a mesa dos skatistas Eles começam a dançar Olha os skatistas dançando Nem conhece o cara do filme Estão dançando a música que os caras estão cantando Carambolas Aí levanta o grupo dos nerds Aí eu sal de mil Macacos me mordam Fiquei mesmo aborrecido Agora os nerds sabem dançar Break Break Não sabe dançar nem capoeira Aí começa a guerra de comida Aí eu fico indignado Que o povo não se preocupa Guerra de comida Chega o diretor Sem um pingo de moral O diretor Parem com isso E entra na brincadeira As comidas voando Torta de amora Uma caixinha de suco Sanduíche de atum Música 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 Música